Boa noite à população de Canelinha. Viemos aqui nesta noite informar o primeiro caso suspeito de coronavírus no nosso município. Através desse vídeo, a gente gostaria de pedir que a nossa população fique tranquila. Nós estamos tomando todas as medidas cabíveis. Pedimos que vocês continuem nos ajudando, ficando em casa, que mantenham a calma. É um caso sim confirmado de uma jovem de 25 anos que está bem. Essa jovem já estava sendo monitorada pela gente, toda a sua família. A Monique, que é a nossa enfermeira da vigilância epidemiológica, vai passar alguns detalhes a mais sobre o caso. E nós só pedimos então para que vocês fiquem tranquilos, gente. A gente está tomando todas as medidas cabíveis. Tivemos acesso ao resultado desse exame no final da tarde, entre as seis e meia da tarde. E ao saber o resultado, nós entramos em contato com a família, nos dirigimos até lá. Eu como enfermeira, a Vera como secretária e também um médico, o doutor Igor, nos acompanhou. Fizemos toda a orientação para a jovem e a família que continuassem com a quarentena. Mas ela já está bem, já está passando toda a questão dos sintomas, já está passando a fase da transmissão. E só para esclarecer que esse dado primeiro foi passado para a Secretaria do Estado, o próprio LACEN, o passo dado primeiro para a Secretaria do Estado da Saúde, para depois se passar para o município. Porque quem tem que comunicar primeiro sobre o caso é a Secretaria de Estado da Saúde e depois fica como função do município comunicar. Mas ficamos à disposição de vocês para esclarecimento de dúvidas e para que a gente atenda toda a população que houver necessidade. Nos ajude ficando em casa. Fiquem em casa.